Gente, vocês cuidado, cuidado na hora de vocês comprar limão. Eu comprei uma dúzia ali, tive que jogar fora, porque estava tudo azedo. Eu peço a Deus para me tirar essa preguiça, meu Deus do céu, essa vontade de comer fritura, de comer hambúrguer, de comer tudo que eu acho pela frente. Eu peço a Deus que me tire essa vontade de comer. Eu peço a Deus que me dê coragem também de eu fazer minhas caminhadas, de eu andar e virar fit. Em nome de Jesus, eu vou vencer com os poderes de Deus. Deus, a preguiça não vai me vencer, não vai mesmo, não vai me vencer. Quando eu chegar na porta da casa da minha sogra, que ela olhar assim para mim, ela vai dizer assim, esse é o cheiro que eu pedi a Deus, esse aqui é o caba-mar. Hoje pensei não em trabalhar, porque ontem eu trabalhei o dia inteiro. Aí eu lembrei que o corre é dobrado para quem quer chegar em primeiro, triplicado para quem não nasceu herdeiro, quadriplicado para quem é um bom guerreiro, quintuplicado para ir para o Rio de Janeiro. Saúde e paz a todos os brasileiros. Pega a visão e o dialeto, meu parceiro. Eu converso com você, gosto muito de você, é que nem eu digo a você. Acho que a mãe estava conversando, mas... Se é que ela desgraça, ninguém pode... Ah, desgraça! Se é uma miserade, esse burro, eu vou dar um time da terra, esse burro ainda. Quando alguém estiver desanimado... Ah, eu estou cansado... Ah, eu perdi o emprego... Ah, não vê aumento de salário... Pense no Lula. Ah, eu perdi o emprego...